Uma coisa muito que eu tô na expectativa pra ver vai ser a torcida, porque na Arena CBLOL não tem porquê esconder, falar, ah não, o chefe vai tá falando pra puxar saco, não, é estatístico, gente, a PEN tá sendo esmagadora, tá ligado, assim, é uma proporção muito grande, cara, quando tem PEN em qualquer outro time, qualquer outro time, em termos de torcida lá na Arena CBLOL, dos 140 lugares, essa galera que tá aí, ó, que vocês tão vendo. Não, é só você ver, é só ver na tela, quando mostra a torcida, tem sempre muita camisa da PEN. Isso, é tipo, sei lá, 80 a 20, 90 a 10, e aí eu fico pensando como é que vai ser isso em Ibirapuera, porque são 10 mil pessoas e a gritaria faz parte, cara, a gritaria faz, tipo, é o sexto player. E vale lembrar que a galera comprou o ingresso, não sabia quem ia estar na final. Exatamente. É, tipo assim, é o que eu gosto demais, que é essa galera que é fã de esporte, é fã de LOL, eles vão pra ver o espetáculo, só que é isso, é, muita gente vai escolher pra quem vai torcer no dia, sim, tem muita gente que vai chegar lá pra ver o espetáculo, que é uma coisa que é muito foda do esporte eletrônico, que é isso, sabe, é, você vai lá pelo show, você não tá indo pra torcer pra alguém especificamente, você tá indo pelo espetáculo, e aí você chega lá e começa, tem gente que muda no meio, que, sei lá, começa a torcer pra penha e chega no meio, começa a torcer pra loud, porque o cara quer ver a parada, então é isso que eu quero ver lá, eu quero ver se vai continuar essa tendência da penha, tem uma outra torcida a mais. Eu acho que toque Silver Scripts ao vivo, em cinco jogos, sim, é, mas você dá uma imagina tocando lá, a galera fazendo barulhinho com a boca junto, é o que eu mais quero, porque, porra, quando eu tô narrando, eu quero cinco jogos, sei, eu quero, na verdade, eu quero cinco jogos sempre, mas narrando, eu quero muito mais, e uma final sem cinco jogos pra mim, eu vou ficar triste, porra, eu quero muito esses cinco jogos com toda certeza, cara.